Olá meu amigo, minha amiga, olha, muito obrigado por você estar acompanhando o nosso portal, estar espalhando. Hoje nós estamos completando 90 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Eu comecei faz 7, 8 meses e quando eu completei mil pessoas eu falei, nossa gente, eu imaginava uma sala de aula com mil pessoas e agora a gente tem aí mais do que um maracanã assistindo nossos vídeos aqui e replicando. Então muito obrigado, quero desejar a vocês todos aí um final de ano maravilhoso dentro das conjunturas todas que nós passamos e que vocês não briguem com seus parentes, que vocês não caiam em armadilhas, enfim, daqui a pouco as pessoas que você gosta e que adotaram posturas muito radicais e posturas que contrariam a racionalidade, a bondade, a solidariedade, vão começar a enxergar que sofreram um grande engano. Foram motivadas por razões diversas, algumas legítimas, outras nem tantas, nem tanto, mas a gente vai chegar a um termo um pouco mais à frente. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no nosso país, o mandatário maior envolvido aí com grandes questões, grandes ataques, sobretudo ataques bem fundamentados, inclusive a sua sanidade. A coisa chegou a esse nível. E a família é bastante complicada também, porque de nova política, de retidão no seu comportamento, transparência, práticas políticas, não tem absolutamente nada de mais, de diferente do que a gente sempre repudiu no nosso país. E isso, esse comportamento da família presidencial, vai estragar o Natal de muita gente. Muita gente que já tinha comprado aquele panetonezinho de chocolate, vai ter que comer em casa, porque vai pegar mal chegar em determinados ambientes com alguns produtos de chocolate. Aliás, sendo provada a total inocência do filho do presidente nessa história do chocolate, nessa história dele ser um próspero corretor de imóveis, ele vai receber muitos convites para dar palestras motivacionais a pequenos empreendedores, a empresários, que não estão conseguindo tirar suas empresas do vermelho, estão tendo que demitir e que não estão tendo resultados práticos com as falas do ministro Guedes, que entrou muito falastrão, prometendo muitas coisas e o Brasil não avançou. E para o ano que vem, as estatísticas são absolutamente desanimadoras do ponto de vista de investimentos na economia brasileira, porque o governo brasileiro está manietado, ele está cortando investimentos em várias pastas e, portanto, nós não podemos esperar o aquecimento da economia vindo de estímulos do governo federal, dos governos municipais e governos estaduais. Como vai ser um ano de eleição, é provável que muitas prefeituras movimentem obras, movimentem alguns programas e a economia possa dar alguns solavancos positivos. Mas não tem nada de muito promissor. Investidor nenhum estrangeiro está muito animado para investir no nosso país quando ele olha olha o grupo de pessoas com absolutos destemperos, desequilíbrios e, se examinarmos mais de perto, doenças mentais. Tem gente nesse governo que não passa no exame psiquiátrico. Já sai na camisa de força tomando uma série de remédios tarjas pretas. Bom, mas aqui muito perto da gente, nós temos aqui áreas que podem nos dar grandes esperanças para a gente suportar mais algum tempo pela frente e para que a gente tenha no nosso país um governo que recupere todos os danos que esse governo, que parece um governo recheado de cupins, está provocando na economia brasileira e no futuro do Brasil. Quem sabe o governo da Argentina, que está muito perto da gente, nos inspire num novo caminho. Eu trouxe para vocês aqui nessa abertura um trecho de uma entrevista do presidente da Argentina para vocês compararem com o presidente brasileiro. Ele está promovendo lá na Argentina, já de impacto, uma série de medidas que estão sendo criticadas pelos grandes jornalões. Eu peguei aqui o editorial da Folha de São Paulo de hoje e o editorial da Folha de São Paulo dá uma sapecada aqui no Alberto Fernandes, dizendo que o pacote do governo argentino busca ganhar tempo político, mas não soluciona restrições econômicas. Olha, os jornais dos grandes meios de comunicação estão sempre alinhados com o poder econômico nacional e internacional. Então a Folha de São Paulo está preocupada aqui que o governo lá da Argentina pode não privilegiar os setores da economia que estão no topo da cadeia alimentar e passar a investir mais na sociedade argentina, fazendo com que o povo argentino tenha mais direitos, mais escolaridade e mais consciência política para cada vez mais reforçarem um sentimento de soberania e de nação naquele país. Então eu separei para vocês um trechinho de uma entrevista do presidente Alberto Fernandes, até se a gente comparar com o presidente brasileiro é sacanagem, né? Mas para vocês verem o que é o pensamento de um estadista que não está querendo se conflitar com seus opositores e inclusive com os setores econômicos da Argentina. Ao invés de se confrontar, dizer que vai bater de frente, que veio para combater isso, combater aquilo, olha o trecho da entrevista quando ele foi perguntado se ele não tem receio de as medidas que ele está propondo na Argentina, criar algumas resistências muito intensas. Vamos ver o que ele falou aqui, deixa eu botar primeiro o áudio certinho. Vamos lá, fala presidente. Ele está falando, primeiro de tudo eu estou disposto a escutar, eu não estou disposto a impor nada. Vamos lá. Bom, essa entrevista eu vou colocar de novo na descrição do vídeo, mas ela é inspiradora, porque mostra um estadista que está chamando todas as pessoas responsáveis da Argentina, quem tem poder lá, para desenvolver um sentimento de solidariedade com o outro, de ceder um pouco para que a economia possa crescer na Argentina e que milhões de argentinos possam sair dessa situação de desalento. Eu pergunto a vocês, no Brasil tem gente desalentada, gente desempregada? Olha, percentualmente o número de empregados na Argentina é menor do que no Brasil. Como eles sempre viveram uma situação muito mais equilibrada, então para eles ter 9% de desempregados, 9,5%, é uma tragédia, uma catástrofe. Agora vocês imaginem o Brasil com uma população muito maior, com níveis de desemprego batendo 12, 13, e isso os formais, sem contar com os milhões de brasileiros que estão jogados aí na informalidade, na miséria. Os governos daqui, o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, o presidente Temer, nos últimos anos esqueceram a situação das pessoas mais humildes e têm colocado o governo somente para atuar em direção aos grandes interesses de pequenos grupos estrangeiros. Os grandes meios de comunicação lá na Argentina já começaram a bombardear o Alberto Fernandes. E os daqui, como são todos irmanados com esses meios de comunicação, também vão fazer muita crítica ao que vai acontecer na Argentina. Os daqui a gente não precisa nem falar. Os daqui, eles fazem um discurso externo e no campo interno eles também estão passando dificuldade. aqui eu vi hoje no site do UOL que as jornalistas mais graduadas lá da Rede Globo estão cobrando aqui do Ali Camel por que foram feitas diversas demissões lá na Rede Globo, por que eles estão cortando o plano de saúde, botando um planinho de saúde mais meia boca e por que a Rede Globo de televisão não reage de uma forma mais contundente às práticas do Presidente Bolsonaro. Então, depois eu vou colocar essa matéria na descrição para vocês também, porque a crise inclusive atinge a grande e poderosa platinada também em relação aos seus funcionários. Nos interesses corporativos, vocês podem ficar tranquilos que a conta da família Marinho está recheada, essa não sofre nenhum abalo, esse pessoal não sabe o que é o cidadão mais simples do nosso país, eles não conhecem a palavra solidariedade, certamente jamais vira essa palavra na frente. Esse pessoal quando vai à igreja, eles têm o mesmo compromisso de fé que tem o nosso Presidente da República quando aparece num desses templos aí. Como eu coloquei na informação inicial do vídeo, o Presidente, ele estragou o Natal dos bolsonaristas, porque eu andei pesquisando os youtubers, peguei uns 10 youtubers aí, seguidores de Bolsonaro, está todo mundo abatido, todo mundo tite pra caramba, todo mundo está muito tite, titinhos, porque eles vão ter que encontrar com os parentes que não são bolsonaristas e vão ter que explicar essa vida do Flávio Bolsonaro. Eu vi um youtuber, que eu não vou nem mencionar o nome, ele é muito conhecido entre os bolsonaristas, ele fez um dossiê para explicar que o PM que pegou lá 16 mil reais do Flávio Bolsonaro Bolsonaro, comprou de panetone e foi panfletando o panetone a muitos lugares, ele fez um cálculo quanto custa cada panetone, como as pessoas ficaram felizes de receberem o panetone, que o PM que deu os panetones na verdade é um PM empresário, ele tem uma empresa de segurança, então esse pessoal vai ter um Natal onde não vai poder conversar muito sobre política, porque explicar esse sucesso todo do filho do presidente e combinar isso com o discurso de moralidade e de renovação na política vai ser uma tarefa muito difícil. Para finalizar esse nosso programa, eu vou colocar para vocês aqui um trechinho, vou colocar esse vídeo também do Zé Ramalho, onde ele declama aqui um pequeno poema de repente, de cordel, lá no interior da Paraíba, e isso pode ser endereçado a muitas pessoas que você conhece. Ele fala que quem tem o bem, que faça o bem, quem tem o mal, vai continuar a fazer o mal, e quem não pode fazer nem o bem, nem o mal, também fica nessa situação toda amorfa, sem ajudar a mudar absolutamente nada. Essa foi a minha modesta interpretação. Então vamos lá. Fala, Zé Ramalho! Para esse tipo de gente, a sagrada escritura dos violeiros diz o seguinte, a defesa é natural, cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe e seus estilos de agradar. Um nasce para trabalhar, outro nasce para briga, outro vive de intriga e outro de negociar. Outro vive de enganar, o mundo só presta assim. É um bom, outro ruim, e eu não tenho jeito para dar. Para acabar de completar, quem tem o mel, dá o mel, quem tem o véu, dá o véu, quem nada tem, nada dá. Parceiros que não permitiam grau. Isso aí, gente, olha, se você vai viajar, não vai poder mais assistir os nossos vídeos, olha, tenha boas festas, abrace seus amigos, seus filhos, os seus parentes queridos, faça uma boa ceia, e você que não é de Natal, receba os abraços, dê muito abraço, abrace mesmo, não dá só tchauzinho, não. Porque a gente está precisando de quebrar resistências, quebrar sentimentos ruins, e a gente tentar fazer com que todos nós pensemos de uma maneira mais tranquila, mais calma, para a gente ter um futuro melhor, mesmo tendo um governo que está fazendo tudo para piorar a nossa vida no cotidiano. Gente, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.